Olá, gente! Bom dia! Tudo bem? Vamos aqui já quase na metade do mês, né? Amanhã fecha aí o período e a gente está mais uma vez diante de Deus, querendo receber dele orientação para viver esse dia na mais perfeita comunhão com ele, fazendo essa fé crescer. E como é que está essa fé, hein? É sobre fé que a nossa amiga Jane Arthur vem falando. Ela é uma advogada que mora lá em Maryland. Ela disse que tinha passado um inverno muito rigoroso naquela região. Toda a costa leste dos Estados Unidos passava por uma agonia de uma estação que havia quebrado vários recordes de frio e de vento. E ela tinha uma justificativa ótima para visitar os pais dela em St. Croix, que fica lá nas Ilhas Virgens Americanas. Ela precisava de um descanso daquelas temperaturas negativas, daqueles ventos fortes. Ela precisava de descanso também daquelas muitas camadas de roupas e casacos grossos. E ela foi. A temperatura estava 4 negativos quando ela saiu ali de Washington, mas estava 24 graus positivos quando ela pousou ali na cidade de St. Croix. E estava perfeito. Na manhã, após a sua chegada, ela caminhou até a praia mais próxima. E foi saudada por um grupo de pessoas que estavam aproveitando para nadar um pouco antes de começar o dia. Pensa você, que delícia, né? Estava ventando e a água estava agitada, por isso ela não acabou entrando no mar, porque ela tinha medo. Dois dias mais tarde, ela voltou àquela mesma praia e aquela mesma água estava mais agitada. Só que ela estava determinada a nadar. Enquanto ela estava observando a água, refletiu sobre os discípulos com seus barcos de pesca, que estavam sendo jogados de um lado por outro por causa das ondas ali do mar. E Jesus, que despertando naquele momento, repreendeu o vento e disse para o mar, acalme-se, fique quieto. E o vento se acalmou e tudo ficou bem calmo. Depois que ela refletiu naquela ocasião em que Jesus disse para os discípulos que com fé eles poderiam remover montanhas, ela ficou se perguntando, será que ela teria coragem de pedir a Deus que acalmasse a água para que ela pudesse ser mais fácil, assim, de ter coragem para entrar e nadar? Ela ficou ali em pé na praia, enquanto as ondas quebravam uma atrás da outra. Será que eu vou ter coragem de pedir a Deus para que acalme as águas? Ela soube que o oceano estava agitado já fazia duas semanas. E ela percebeu que estava com medo de dizer, Deus, acalme as águas. Ela estava com medo das consequências. Se a água continuasse agitada, isso significaria que ela não tinha fé? Se a água se acalmasse, como que ela deveria interpretar isso? Ela descobriu que, embora ela acreditasse em Deus, no íntimo ela estava com medo. De aquela promessa de Jeremias 29, 11, que a gente fala de vez em quando, não se aplicasse a ela. Mas a outras pessoas que fossem talvez mais espirituais do que ela. Talvez as promessas de Deus não se aplicassem a ela, porque ela não era boa o suficiente. Mas, em momentos mais racionais, ela percebia que esse apenas era um modo tolo de pensar. Porque Deus afirmou que todas as pessoas são importantes para Ele. E Ele permitiu que Seu Filho morresse por todos nós. Sabe, nenhum de nós está excluído, não, do amor, da presença, do cuidado de Deus. Deus, nunca, jamais, deveríamos duvidar do Senhor. Nossa vida deve ser sempre um exercício constante em permitir que a nossa fé cresça. De confiar nas Suas promessas, de vivermos por Suas promessas. E clamarmos com segurança para esse que prometeu. Cuidar de nós e responder cada oração que fosse feita com fé. Que você possa ter a sua fé fortalecida nesse dia. Um grande abraço e até amanhã. Um grande abraço e até amanhã.